Jornal da Manhã. Entrevista. Sete horas trinta e seis minutos, quase trinta e sete. Hoje eu recebo a visita de um amigo, ex-secretário estadual de habitação do estado de São Paulo por quatro anos, é presidente da Federação Internacional Imobiliária, que congrega em âmbito internacional pessoas físicas e jurídicas que se dedicam ao setor imobiliário. Trata-se de maior entidade mundial do setor imobiliário que reúne mais de sessenta e cinco países. Acho que ele não vai mais parar em Sorocaba, vai ficar só viajando, nosso Flávio Amari. Vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, fundado em cinquenta e sete no Rio de Janeiro, que representa a indústria da construção brasileira, fortalece, integra suas associadas, fomenta soluções alinhadas ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Gente, o currículo é longe, mas longo, mas eu tenho que falar. Então, tem mais aqui, presidente da LIDE Real State, um dos braços do grupo criado pelos governadores de São Paulo, João Dória, no LIDE, Amari se reúne com, se une aos ex-ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, Sérgio Sá Leitão, da Cultura, e aos ex-secretários Júlio Serson, de Relações Internacionais, e da Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico, entre outros. Gente, é tudo isso, como é que se encontra tempo pra... E essa, esses três, bom dia primeiro, Kiko, Ana, toda a equipe da Jovem Paz, ouvintes, essas três participações que você acabou de ler, são pró-bono, ou seja, não recebo nada, né? É uma ação como todas as associações que eu participei, mas foram ações que aconteceram nos últimos quatro meses, Kiko. Eu recebi os convites, aceitei, fui eleito, empossado e já tô atuando, ou seja, nesses três, mas tem muitas outras coisas que eu já fiz no passado e continuo trabalhando, como a ELO, que é a Associação dos Loteadores, que eu fui presidente e atuo ainda como ex-presidente, o Secov, né? Que eu também fui presidente, dezesseis até dezoito, e atuo ainda como ex-presidente, segunda-feira, nós vamos ter uma agenda de almoço da diretoria e os ex-presidentes, tem um conselho que participa. Por isso que cê tá fortinho, né? O que cê faz de almoço, não, Flávio. Mas os almoços executivos, eles são leves, Kiko. É. É um peixinho com legumes. Entendi. A gente come pouco nesses almoços, assim. Fala. Porque é trabalho, né? Eu, eu insisto. Eu sei que cê quis levantar uma brincadeira, mas eu fui sério aqui com você, que é um peixinho com legumes. Deixa eu te dizer, eu sempre digo aqui, quando eu tô num debate com a Cida, com a Thaís, né? E o seu nome aparece, né? Um nome forte para, para uma candidatura a prefeito da cidade, até porque nós temos a memória, eh, que o Renato, seu pai, de quem eu tive o prazer de ser o secretário mais jovens, a época, com vinte e nove anos, ele transformou a cidade, ele criou um conceito pra que Sorocaba pudesse trilhar e viver o momento que tá. Assim, pode falar de qualquer outro bom prefeito Sorocaba, teve vários, né? Teve a figura do Teodoro, que foi um sujeito empreendedor e de outros nomes que puderam dar a sua contribuição, mas o Renato foi algo diferenciado, né? Ele teve projetos de qualidade na educação, projetos de saúde com com qualidade, então assim, pra quem não conheceu o Renato, fica aqui o meu testemunho e de dizer que ele foi o prefeito que virou a história de Sorocaba, é antes do Renato e depois dele, ponto final. Agora, a gente acompanhando o seu trabalho na Secretaria Estadual eh de de habitação, você só levava notícia boa, cê levou cê levou casas e habitações e prédios e e e construções da Secretaria pra provavelmente quase todas as cidades do estado de São Paulo e aí você tem inclusive um assessor seu que virou deputado federal. Por que que cê não foi candidato a deputado federal com essa capilaridade que você tinha de eh eh de ter ação e braço em todo estado? Eh isso por que que isso saiu do seu radar? Se você tinha tanta chance de ser deputado federal hoje você seria seguramente. Obrigado Kiko da lembrança do meu pai, do Renato, sempre fico feliz quando você lembra e tantas outras pessoas em Sorocaba lembram do trabalho que ele fez há bastante tempo já, né? Já passa quase mais de vinte e cinco anos aí da gestão dele. Pois é, mas não pode deixar isso crescer. Enquanto a gente for viva, a gente fala. Vamos falar dele, sim, vamos lembrar das ações que ele fez e foi uma virada. Foi. Em Sorocaba. Foi. E fiz mesmo Kiko, quando eu fui secretário da habitação de dezenove até vinte e dois, fiquei quatro anos. Sim. A secretaria da habitação existe desde os anos sessenta. Só houveram três secretários que cumpriram do primeiro ao último. Quatro anos. Tomou posse com o governador e saiu com o governador. Eu fiquei, foram três. Sim. O primeiro secretário lá nos anos sessenta, o Laí Carrembu, que vem da iniciativa privada também e foi secretário na gestão Serra desde dois mil e sete a dois mil e dez e eu. Foram só três que ficaram do começo ao fim. E foi uma decisão minha combinada com uma decisão partidária onde eu abdiquei de uma candidatura até pra não prejudicar o Vitor e nem a Maria Lúcia que eram candidatos à reeleição a deputado federal e a deputado estadual que estavam. Podia dividir. Poderia dividir. Poderia dividir. Poderia dividir, talvez eu perdesse ou o Vitor perdesse ou a Maria Lúcia perdesse se eu fosse estadual ou federal, a expectativa que eu fosse federal, talvez o Vitor perdesse a eleição e eu também perdesse, a gente não sabe. Sim. E foi uma decisão colegiada, é, é consciente onde eu tomei a decisão de abdicar da candidatura, é, e continuar o meu trabalho na secretaria, não me arrependo, Kiko, acho que foi uma decisão, como eu disse, consciente e continuei na secretaria, podendo ajudar Sorocaba, é, toda a nossa, eu, eu olhava o mapa, não tinha, não tem uma cidade da nossa região que não tenha sido atendida. Sorocaba a gente trouxe pra cá duas mil e quinhentas unidades dentro do programa Nossa Casa, eh, apoio, mais de trinta milhões em Sorocaba que a gente trouxe aqui de subsídio pra ajudar, assinei um convênio com o prefeito Manga em outubro ou novembro de dois mil e vinte e dois, o ano passado, pra quatrocentas unidades pra tirar famílias da área de risco com a CDHU, eu mapeei o estado onde tinha, eh, população em área de risco e chamei alguns prefeitos, nós fomos nas palafitas em Santos, três mil unidades. Eu lembro que você divulgou isso, né? Então, o estado inteiro, Kiko, eu viajei pra quatrocentas e quarenta e cinco cidades no estado inteiro e é de carro mesmo, sabe? Lá no canto, lá em Rosana, onde fica na divisa de Mato Grosso do Sul, eh, e pra tudo quanto é canto. Viajei no estado inteiro, eh, levando boas notícias, impactando, Kiko, eu fiz uma conta, mais de um milhão de pessoas, as ações da secretaria nos quatro anos impactaram mais de um milhão de pessoas no estado inteiro, ou seja, é muito prazeroso esse tipo de. O governo trabalhou integrado, você teve um processo de integração dentro do governo do estado? Foi sempre muito integrado, as reuniões semanais que o governador. Parece que era muito orgulho, muito prático, muito pragmático, né? Colocava prazo, muito técnico. Nós tínhamos ali uma reunião semanal das oito ao meio dia, todas as semanas, com horário exato pra começar, era até uma brincadeira, mas o governador cobrava uma multa, eh, de quem chegava atrasado, doando pro fundo social e pagava cash na hora, chegou atrasado, doa pro fundo social de solidariedade, pra não atrasar, eu nunca atrasei, você já brincou isso algumas vezes. Perdi a maçã verde, tinha uma maçã verde na mesa. Tinha uma maçã. Uma maçã na frente de casa do secretário e era uma maçã verde durante algum tempo. O governador colocava a maçã como um símbolo pra lembrar as pessoas de pensar fora da caixa, lembrada não da Apple necessariamente ou não do Isaac Newton, mas pensar fora da caixa, não existe problema. Ou então Adão e Eva, né? O pecado original. Não era essa mesmo, não era esse o objetivo, mas o objetivo era um simbolismo. Não dá pra não falar, né? Mas era um simbolismo que ele deixava ali pra gente lembrar, ele gostava de frisar, que a gente tinha que olhar pras pessoas mais carentes e que a gente tinha que trabalhar na solução dos problemas. Aquele ali era o simbolismo que ele deixava ali na reunião, na todas as semanas e todos os secretários tinham ali cronometrado cinco minutos pra fazer ali uma apresentação, um despacho sendo cobrado pelo governador e a integração. Todas as semanas, então a gente tinha uma relação muito boa com todos os secretários justamente por conta dessa ação que o governador fazia. Se você vou fazer uma provocação, se você fosse prefeito de Sorocaba, o que que você faria de de política pública? O que que seria o que que seria importante? Claro que todas as áreas teriam que ter política, mas assim, o que que seria um alvo importante pra pra fazer, pra realizar? Eu 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 entrei no governo cem por cento liberal e saí com a pitada social, Kiko, quando a gente participa e você participou. Eu sou social-democrata, eu acho que o estado tem que ter alguma alguma interferência, alguma, não pesado, mas eu acho que é cota que o Fernando Henrique inseriu, eh o próprio programa que hoje é o Bolsa Família foi inserido pela dona Ruth Cardoso, né? Tudo isso aconteceu lá atrás, a gente não pode esquecer do Fernando Henrique que ele mudou o Brasil, saímos da hiperinflação eh 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 que tínhamos, né? E ele foi muito importante, então assim, as políticas públicas às vezes eh às vezes não, elas são necessárias e às vezes a gente vê governos que não tem política pública, porque política de educação que é uma área que eu atuo, não é necessariamente lousa inteligente, eh kit de robótica ou outras coisas, eu acho que assim, investir em gente como teu pai teve, a Sheila Bova, Terezinha Delcístia, eh que foram pessoas que estavam na área, né? Eh eh e que tinham um olhar eh pro, para a rede, para as professoras, para, para desenvolver a política pública, o que é difícil, porque é uma rede muito grande, mas assim, ter uma espinha dorsal mínima pra um trabalho que que possa acontecer, então assim, quando eu falo em política de de educação, eu acho que é muito mais do que, é claro que tem que ter tecnologia, desenvolvimento, mas é gente, né? Não dá pra substituir gente que tá na sala de aula e o que assiste, o o o o discente e o docente e toda toda comunidade escolar. Por isso que eu digo, Kiko, que tem essa pitada social, porque quando você tá dentro de um governo e você viveu dentro de governo. Sim. Você tem um contato, eu sempre tive, seja pela atividade empresarial de loteamento na periferia de Sorocaba e de outras cidades da região, seja como filho de um prefeito, de um deputado que também fazia campanha, ia pra periferia, mas principalmente pelo minha pela minha atividade dentro do governo como secretário da habitação, que eu dou um exemplo eh onde a a no do litoral que você trouxe, quando o turista vai pra praia, ele vai na areia e toma ali uma Coca-Cola, toma uma cerveja. Quando a entidade de classe, quando eu ia quando o presidente do Secov, eu parava na orla pra discutir com os empresários. Como secretário, a gente para no morro e a gente conhece ali as palafitas, a gente conhece a favela. A realidade, né? Do morro do 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 bairro dos morrinhos no Guarujá, que são mais de dez mil pessoas que nós regularizamos ali, onde tem muito problema de tráfico de droga, é muito difícil a segurança. Eu entrei ali, o um rapaz me parou na época, foi a primeira ação de 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 secretário, entrei dentro do bairro dos morrinhos ali no Guarujá e pedi pro meu motorista, falei, vamos conhecer um pouco mais o bairro, imagina entrar dentro do bairro ali com um rapaz me parou, falou secretário, o evento é pra trás, eu recomendo que o senhor vá lá no evento direto, não fique rodando aqui. Então, eu conheço, a atividade pública nos dá a possibilidade de ver com a com os olhos e sentir com o coração a dificuldade das famílias. Então, Kiko, quando você fez a pergunta pra mim, de que o do que eu faria, eu acho que o foco importante é a gente ter uma olhar social nas necessidades. O prefeito Manga tem isso, ele faz esse trabalho muito bem feito em Sorocaba. Sim. E é importante a gente ter isso. Tem que dar reconhecimento de mais de setenta por cento da população. Pois é, então é importante a gente ter esse olhar. Claro que liberal na economia. Eu tô sempre brigando com ele, porque a gente não é uma Disneylândia, né? Claro, mas tem que ser liberal na economia, né? Com a pitada social. E acho que um ponto importante também é a mobilidade urbana. Eu acho que esse é um ponto que as cidades precisam pensar e mobilidade urbana é muito mais do que só avenida, rua, não é isso? Isso também é, mas é um planejamento urbano adequado, é você ter o transporte coletivo, é você pensar na acessibilidade, sabe? Pensar, enfim, no conjunto da mobilidade urbana que vai desde as ruas e avenidas, mas um bom planejamento urbano também, que é um pouco a minha área. Muito bem, eu vou vou interromper agora pra gente, vou fazer uma pergunta pro Flávio Amari, né? Dentro do PSDB, a pessoa pode até falar do Vitor, da Maria Lúcia, o Vitor não quer ser, gente. Se ele tá fazendo é jogo de cena pra montar a chapa de vereadores pra não morrer o PSDB, porque ele encolheu. Em função dele deixar de ser governo do estado de São Paulo, tem uma série de prefeitos que migrou pra outros países, pra outros partidos. Então, assim, perguntar pro Flávio, você vai ser candidato a prefeito? Se não for, existe um apoio do PSDB que talvez você não possa responder agora, mas você pessoa física, quem que se apoiaria na eleição? O Leandro, que é do PT, o Manga, que é candidato do Republicanos, ou outro candidato eventualmente que possa surgir. Aonde vai o caminho do Flávio Amari, só que ele vai responder isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Garotinho, garotinha, se liga nesse golaço da Magno Construtora. Leparque Cancun, o apartamento mais barato de Sorocaba. As obras estão aceleradas, hein? E você pode ter descontos de até 60 mil reais pelos planos do governo estadual e federal. E o seu apartamento pode sair por até 96 mil oitocentos reais. A área de lazer já está totalmente pronta. Realize o sonho de morar no que é seu. Venha hoje mesmo no plantão de vendas e marque o gol da sua vida. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos, rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próxima aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone quinze nove nove um dezesseis oito três meia dois ou pelo site www.clinicalevato.com.br Aqui é o lugar pra economizar Qualidade, variedade tem todo dia Vem pro roldão, aqui é o lugar Vem com a gente aproveitar pro seu negócio, aqui é o lugar Pra sua família, aqui é o lugar Vem pro roldão, aqui é o lugar Tem ofertas de montão, onde alguém sempre está contigo, onde você se sente bem Roldão Atacadista, aqui é o lugar Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba Dez da manhã, as mais pedidas Jovem Pan Os dez sons que bombam na Pan E às onze da manhã Rock'n Pop Jovem Pan Manhã da Pan Sorocaba Prêmios, interatividade E a galera da Pan invadindo as ruas Jovem Pan As mais pedidas e Rock'n Pop De segunda a sexta A partir das dez da manhã Na Jovem Pan Sorocaba Jovem Pan A Jovem Pan Informe e presta serviço No trânsito de Sorocaba Jornal da Manhã Trânsito Nossa Motolink Jovem Pan Japalto Percorre os principais corredores da cidade E as estradas da região Trazendo a informação precisa Ao vivo Para o rádio e internet Vamos lá pras estradas Pro motorista que tá acessando agora A nossa Castelinho Pra quem tá fazendo acesso A Celso Chaluri Ali na saída de noventa e um Da Raposo Tavares Caí no noventa e dois Zona Norte de Sorocaba Atenção Avenida Itagubu Comece o seu dia Com o Jornal da Manhã Jovem Pan E seja o ouvinte mais bem informado Do rádio brasileiro É sinal verde no trânsito Minha City Transporte está presente em Sorocaba E chega a Votorantim para construir diariamente Um transporte público moderno Eficiente de qualidade Nossos ônibus são novos Equipados com Wi-Fi Ar-condicionado Tomadas USB E tudo mais que o nosso cliente merece City Mais Trezentos e sessenta e cinco dias com você Transportando Sorocaba e Votorantim Para o futuro Noventa e um vírgula um Jovem Pan Jovem Pan Morar no Alto da Boa Vista Combina com sua nova vida Torres de Málaga Apartamentos de dois dormitórios Com sacada e suíte Em plantas de até cinquenta e seis metros quadrados E claro, lazer completo Primeira e segunda fases Cem por cento vendidas E terceira fase Com unidades a partir de duzentos e trinta e sete mil Com entrada facilitada E subsídios do Minha Casa Minha Vida Visite o decorado na avenida Carlos Reinaldo Mendes Dois mil e quatrocentos Ou acesse torresdemálaga.com.br Realização sim Empreendimentos Sete e cinquenta e quatro Sete horas cinquenta e quatro minutos E esta meia hora tem o apoio de IDS, uma empresa de médicos Dirigida por médicos Isso faz diferença E Torres de Málaga Aproveite últimas unidades da terceira fase Acesse torresdemálaga.com.br E saiba mais Muito bem, eu continuo aqui na presença Do Flávio Amari Que é presidente da Federação Internacional Imobiliária E de outras tantas entidades E também participa De uma forma bastante atuante Como ex-secretário de Habitação Portanto, essa expertise Tanto no campo profissional E na gestão pública De uma área tão importante Onde há uma carência No Brasil de habitação E São Paulo avançou bastante Em especial no trabalho que o Flávio fez E isso é um orgulho pra Sorocaba E nós ficamos muito contentes Mas fizemos a primeira parte Falando dessa questão empresarial De entidades Agora eu quero falar um pouco De política de Sorocaba Eu sei que no início deste ano Muitas pessoas Houve um movimento na cidade De empresários, de amigos Que foram dialogar com você Desse momento importante E que talvez fosse um momento Que você desejasse Entrar pra disputa Para a prefeitura de Sorocaba Como é que ficou isso na sua cabeça? Você levou adiante ou não? Caso não Você tem A pessoa física do Flávio Amari Tem intenção de apoiar De também orientar Com a sua experiência Alguma candidatura? Você vai direto no ponto, né Kiko? O tempo urge Então a gente tem que Mas eu fiz Exatamente o que você falou A gente até conversou também Você é uma pessoa A gente se conhece desde pequeno Os nossos pais Sempre foram muito amigos E a gente deu continuidade Da geração Da nossa amizade Onde a gente desde criança Você está ferrado por minha causa Porque o seu pai Entrou em contato com o meu pai Para ver quanto é que o meu pai Pagava pelo meu trabalho Que ele queria discutir A sua remuneração Então enfim Como eu ganhava pouco Você deve ter ganhado Menos ainda Porque o seu pai é árabe Mas eu acho que o seu pai E o meu pai Eu acho que os nossos pais Kiko Eles fizeram muito bem Eu acho que Eu não sei se eu consigo Ser tão bom pai Quanto o meu pai foi comigo É verdade E o seu pai também Ou seja Eles foram E essa troca de informação E vou confessar uma coisa Aqui agora no ar A gente estava fazendo Exatamente a mesma coisa Agora na sala do lado Sim Falando dos filhos Curiosamente A gente estava aqui agora Você falando dos teus filhos Falando de sucessão Eu falando dos meus filhos Ou seja Depois de trinta ou quarenta anos A gente estava repetindo a história Eu estou arrepiado aqui agora É bem isso Mas a gente estava aqui Repetindo a história do teu pai Com o meu pai Verdade Conversando há trinta ou quarenta anos Então A nossa relação de amizade De respeito É muito grande E dentro dessas conversas Voltando agora no tema Da sua mãe Regina Com a minha mãe Com a sua mãe Então Voltando nesse tema Eu fiz várias conversas E com você inclusive Sim Eu gosto de conversar com você Sempre a gente conversou De vários assuntos E também político E conversei com você Conversei com autoridades religiosas Empresariais De entidades de classe Político local Político de fora E fiz uma avaliação Recebi Convites Como a gente comentou No bloco anterior Não só de continuar No Secov Na Elo Como ex-presidente Mas assumir novas responsabilidades Você também tem a tua empresa Negócios Eles são geridos Os negócios da família São geridos Pela Viviane Que é minha irmã mais nova E pela Amanda Que é minha filha mais velha Eu participo do conselho De administração Estou até estudando De novo Mas quando vai comprar Uma área importante Aí você tem que entrar Até entra Mas daí é uma série de ação De conselho de administração Nós temos na estrutura Nossa empresarial O conselho Que sou eu E as minhas duas irmãs A Cláudia e a Viviane A gente tem reuniões Do conselho Para a gente discutir isso A gente tem o processo Sucessório da empresa Que já está na terceira geração Que é Amanda Minha filha mais velha E com consultor específico De empresa familiar Estou fazendo curso Lá no IBGC Que é o Instituto Brasileiro De Governança Corporativa Também me qualificando Voltando para a escola Você quer ser prefeito É que você fica mudando de assunto Eu tenho que entrar lá Eu vou também no conselho O que você tirou Dessas consultas Junto das consultas Que eu acabei também Recebendo convites De outras entidades Onde estão buscando Onde queriam que eu assumisse Algumas Algumas Responsabilidades Como você listou Que é a FIAPSE Que é uma entidade internacional A SEBIC Que é a Câmara Brasileira Da Constituição Lá em Brasília Que eu assumi Como vice-presidente Então buscando fazer Pro bono também Tudo isso E avaliei Pensando comigo Com a minha família Que não era o momento De ser candidato a prefeito Agora de novo Entendendo A boa gestão Que o prefeito Manga está fazendo O apoio Que ele tem Eu vou dar um exemplo Aqui do prefeito Você falou que vai apoiar o Manga A pessoa física Eu não posso apoiar o PT Eu não posso Não é da minha linha Perfeito É política A minha linha De visão política E acho inclusive Que até o apoio ao Manga Ele é um apoio Que busca até Não dividir Pra abrir espaço Pra uma esquerda Também tem esse conceito Que eu defendo também Em São Paulo Quando eu estou trabalhando ali Na executiva estadual Do PSDB Hoje defendendo ali Um apoio ao prefeito Ricardo Nunes Pra que não haja uma divisão Em São Paulo Abrindo espaço Pra um Guilherme Boulos Do PSOL Que é muito ruim Então eu acho que também A não divisão Em Sorocaba Ela é importante Pra que não abra espaço Pra uma esquerda Sorocaba Você acha que depois do Manga Eventualmente na vitória Muda o ciclo Aí zera tudo né Aí as candidaturas Estão zerando Não tem ninguém Ex-prefeito Aí talvez o seu nome Seja um nome importante As minhas conversas com o Manga Tenho tido conversas com ele Desde secretário A minha relação com o prefeito Como todos são Ele teve sempre abertura E eu também com ele Como secretário Ajudando não só na área Da habitação Mas em todas as áreas Mas a minha relação com ele É muito próxima A gente se conversa A gente tem reuniões A gente conversa Então vai nessa direção Até de futuro Então a minha tomada De decisão hoje De não dividir Não sendo candidato A prefeito agora E declarando apoio Pro prefeito Manga A reeleição Que eu acredito Que ele está fazendo Um bom trabalho Tem respaldo popular Tem apoio popular Eu fui, Kiko Na última As duas ou três semanas atrás Que eu quis olhar Como é que funcionava Ali a quarta Com o prefeito No teatro municipal É uma coisa fabulosa Que ele fez E eu falei isso pra ele até Eu achei bacana Porque ele é o super manga Ele pega a bíblia O cara vai pro lado da torre Ele tá lá Ele põe galocha na árvore Ele vai E pula carro quebrado É até ovo Mas é o jeitão dele Não é o meu jeitão Eu ficaria Se eu fizer isso com você Não vai colar Mas ele faz isso Mas a proximidade com a população É muito forte E dando o exemplo da quarta Lá no teatro municipal Que eu elogiei pra ele Isso Eu falei É uma ação importante Que mostra a proximidade A preocupação com a população Que reflete o que ele tem hoje Ou seja As pessoas É um lado social Que é o lado social Então a hora que eu converso Com as pessoas E sinto isso Vejo um apoio a ele também Agora Como eu disse pra você E você colocou também no início É uma posição pessoal minha Não é uma posição partidária Ainda não existe essa discussão partidária Não conversei sobre isso Com o Vitor Lipe Já conversei com a Maria Lúcia Até porque Eu e a Maria Lúcia A gente tem mais proximidade A gente se encontra Com mais frequências Por outras razões Naturalmente A gente tem mais proximidade Então com a Maria Lúcia Eu tenho tido conversas com ela Com o Vitor Eu não conversei sobre esse tema ainda Com ele Mas é dentro dessa linha Kiko Ou seja Pensando no futuro Ou seja É um projeto Onde a gente busca Tanto eu quanto o Manga A gente tá olhando o futuro de Sorocaba E também tem o meu projeto político Ou seja Não tô dizendo Que eu não sou político Nesses diálogos com ele Você fez alguma crítica Pediu um direcionamento diferente Pra algo É Não, não teve A gente A conversa nossa foi pro futuro Ou seja É Deixando claro Que eu não quero fazer Nenhuma divisão agora Perfeito Caber espaço pra esquerda Sorocaba Kiko Diferente de Jundiaí De São José dos Campos De Ribeirão Preto De várias cidades Da região metropolitana De Campinas Nunca teve uma gestão da esquerda É E você tem uma cidade tradicional Porque você vê O Bolsonaro teve 65% de votos na cidade Então E nós não podemos deixar É uma cidade de direita E nós não podemos Nós temos que ter sim O lado social E eu sou também Como você colocou no começo da conversa Tem a pitada social E é importante que haja A pitada social O Estado precisa sim Ajudar as pessoas mais carentes Mas O ajudar É dentro de um conceito liberal Também buscando gerar emprego Ajudar as empresas a prosperar A economia acontecer Dá pra ter o caminho do meio E não ter E não ter Na verdade O lado da esquerda Que daí eu sou contra E também é uma das razões Que me fez tomar essa decisão Ou seja Não dividir Pra somar E evitar a esquerda aqui E pensar no projeto político futuro também A minha conversa com o prefeito Manga Foi nessa direção Ou seja Eu acho que eu posso contribuir Pra cidade E tenho interesse E gosto disso Tá no sangue a política E você também Kiko Da gente Não, você pode ser uma política diferente Mas eu tenho também a minha política Nas entidades Quando eu tomei essa decisão E não foi ontem que eu tomei a decisão Senão não teria aceito presidir Uma entidade internacional Como é a FIAB Se presente em 70 países do mundo Fundado no pós-guerra em Paris Com encontros e discussões Mundiais, globais Trazendo experiências Levando experiências Discutindo a reforma tributária Do Brasil Buscando saber Como é que é o imposto Lá na Indonésia Na França Nos Estados Unidos O mercado imobiliário Ou seja Esse intercâmbio Não teria assumido Não teria aceito E assumido A vice-presidência Da entidade importante Que é a SEBIC Que é a Câmara Brasileira da Constituição Em Brasília Que discute No país inteiro O processo legislativo Da área imobiliária Da construção Do saneamento E a gente tem feito esse trabalho Ou seja Eu acabei assumindo E pro bono Ou seja Isso é Gratuitamente É gratuitamente Você trabalha de graça É voluntário É um trabalho que você faz Às vezes você paga pra trabalhar Porque você tá fazendo deslocamentos Passagem Tempo que você perde Principalmente o tempo As passagens a gente não paga As passagens tem reembolso De passagem O carro não Mas as passagens tem reembolso Mas o tempo que você dedica Pra construir alguma coisa É melhor Pro mercado Pra economia Pro setor Que eu conheço Que eu trabalho desde criança E continuo fazendo esse trabalho Mas o projeto político Pro futuro Não para Ou seja Entendendo Agora O momento do prefeito Manga E pensando no futuro Essa foi minha conversa com ele Perfeito Flávio Muitíssimo obrigado Obrigado pela entrevista Eu acho que assim Dentro dos meios políticos Ontem eu adiantava Eu vi Eu ouvi Eu recebi várias mensagens Eu tenho uma fonte Eu tenho boas fontes E a gente Hoje Qualquer dia eu quero descobrir Quem são as suas fontes Primeira mão Não Fonte a gente não pode declarar Até que se você for uma fonte minha Eu também não vou contar Que você é Obrigado pela entrevista Um abraço ao seu pai O Renato Obrigado Kiko Obrigado a cada um de vocês Um abraço a todos Café Excel Seu produto da padaria real A gente volta já Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais notícias para você